Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de João, capítulo de número 11 e versículo de número 20 que diz assim Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Jesus chegou no cenário de Marta. Jesus chegou para resolver tudo, aleluia, que havia acontecido de tristeza, de luto, de dor, de sofrimento durante aqueles dias na casa de Marta e Maria. Mas quando Jesus chega naquele momento, aleluia, Marta pensa que o milagre não era para agora. Jesus disse, teu irmão há de ressurgir. Ela disse, eu sei. Que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Ou seja, eu não acredito mais que esse milagre vai chegar agora. E existem pessoas aqui que estão exatamente como Marta, pensando que o milagre não vai acontecer, que o milagre não vai chegar por esses dias, ou que vai demorar muitos anos ainda para se cumprir. Ou até mesmo que você vai morrer e não vai ver o milagre acontecer. Deus está dizendo para você, eu sou Deus que mudo. Eu sou Deus que já marquei o encontro contigo. Eu mudo o teu cenário, mudo a tua vida, mudo a tua história. Mudo todo o rumo da situação para te entregar vitória. A palavra de Deus liberada para a tua vida hoje é vitória. Deus não vai deixar o teu cenário da forma que está. Existem pessoas que entraram aqui nesse exato momento, aleluia, e estão ouvindo essa palavra. Que o teu cenário é tão contrário, mas tão contrário, que você está como Marta, dizendo, é Senhor, eu não deixei de confiar em ti. Eu não deixei de acreditar que o Senhor é Deus. Mas eu não acredito mais que esse milagre vai acontecer. Deus está dizendo, aleluia, eu sei que você tem poucas forças. Mas você guardou a minha palavra, não negou meu nome e continuou sendo fiel. E por isso eu sou o Senhor que chego no teu cenário para transformar. E a mudança que eu vou fazer na tua vida será com pressa. Não será para muitos anos lá na frente. Mas não tardará de acontecer. Deus está te respondendo aos teus questionamentos. Porque você tem indagado ao Senhor e tem perguntado, vai demorar muitos anos, Senhor? Será que vai ser muito tempo para eu ver esse milagre? Eu nem acredito mais que ele vai acontecer por esses dias. Eu nem acredito mais que vai ser esse ano, ou esse mês, ou daqui a uma semana, daqui a dois dias. Eu penso que vai ser daqui a muitos anos. E se ele acontecer. Mas mesmo vivendo toda essa frustração que você está vivendo, você continuou sendo fiel ao Senhor. E é isso que Deus colocou você à prova. Deus permitiu você entrar em uma prova para ver se verdadeiramente você continuaria sendo fiel. Mesmo o teu cenário sendo totalmente contrário às palavras que Jesus lançou sobre a tua vida. As palavras que Deus lançou sobre a tua história. Jesus havia falado, havia dito, que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Mas a Bíblia diz que Lázaro morre. Mas Marta e Maria, mesmo estando fragilizadas, cansadas, aleluia, tristes, abatidas, não deixaram de crer em Jesus. Assim é você, mesmo com poucas forças. Você não negou o nome do Senhor. Deus trouxe pessoas aqui para dizer, eu vou honrar a tua fé. Eu vou honrar você porque você foi fiel a mim. E todos aqueles que são fiéis ao Senhor, o Senhor honra, o Senhor abençoa, o Senhor prospera. E assim você fez, você se manteve fiel diante de toda essa dificuldade, diante de todo esse cenário contrário. Por isso Deus, a partir de agora, começa a mover céus e terra para te entregar a vitória. Quando Jesus chegou no cenário de Marta e Maria, ele se apressou em fazer o milagre. Ele nem foi até a casa de Marta e Maria. No meio do caminho mesmo, aleluia, ele seguiu já para o túmulo de Lázaro. E o Senhor está dizendo para você, eu estou chegando aí, mas é para fazer esse milagre com muita pressa. Eu tenho pressa em fazer, eu tenho pressa em executar o milagre. Jesus não deixou para a ressurreição do último dia, mas aquele milagre era para aquele momento. Eu quero que você declare comigo agora pela fé. Esse milagre é para este momento. O meu milagre é para este momento. Deus não vai tardar, Deus não está falando a você que é daqui a 10, 15 anos, mas é neste momento. Não tardará de acontecer o milagre na tua história, como Marta contemplou naquele mesmo instante. Aleluia, naquele mesmo dia, o milagre acontecendo. Assim você contemplará e não tardará um grande milagre acontecendo. Que Deus te abençoe.